Oi meus amores, esse é o primeiro vídeo do ano e antes de mais nada eu queria desejar pra você um 2016 repleto de alegria, de realizações, com muito amor no coração, muita energia positiva e que você consiga se manter alinhado com a sua fonte de energia pra você conseguir atrair tudo que você deseja concretizar nesse ano de 2016. Eu tenho certeza que vai ser um ano incrível, com uma energia positivíssima, então é melhor aproveitar. E vamos começar já sabendo como que vai estar a energia aí pro mês de janeiro. Eu vou fazer essa leitura com o tarot, como eu faço sempre, mas dessa vez eu vou usar um tarot em 3D, que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. Eu vou tirar o arcano maior, que vai representar esse nosso mês de janeiro, pra todas as pessoas aqui que atraíram esse vídeo e que estão assistindo agora, ou seja, você. E eu vou falar do arcano maior pra esse mês e depois eu vou tirar algumas cartas que vão falar sobre como vai estar a nossa energia no mental, no emocional, no físico, pra gente conseguir lidar com os desafios desse mês ou com tudo que vai aparecer da melhor forma. Então vamos lá. O arcano maior vai ser, do mês de janeiro, é... Esse aqui. Vamos ver qual é. Ih, o louco! Olha só que maravilha. Deixa eu pegar aqui. É... Então, o arcano maior pra esse mês de janeiro é o louco, que representa o quê? Representa novos começos, representa a nossa liberdade de ser quem a gente é, de se expressar do jeito que a gente precisa se expressar ou quer se expressar. Então é o momento de você... Fazer a louca. De você colocar todos os seus desejos e projetos que você tá segurando há tanto tempo dentro de você em movimento. Esse arcano também fala que é o momento de você pegar tudo que você acumulou na sua bagagem, tudo que você tem de conhecimento, de consciência, e usar nesse momento pra se reconstruir. Como que você quer que esse ano, ou que esse mês, seja pra você? Então, que tipo de pensamento você quer pensar? Que tipo de emoção você quer sentir? Lembra! É você que desenha a sua realidade. Então você pode criar, do jeito que você quiser, todos os desejos que você tem dentro de você. E esse é o momento, lembra, de dar o primeiro passo na direção daquilo que você quer. É o momento de recomeço. Então vai fundo, recomeça do jeito que você quiser. Não se prende a velhas ideias, não se prende a velhos padrões. Esse é o momento de mudar, de ser melhor, de evoluir, de expandir a sua energia. E eu tenho certeza que esse é o momento, janeiro, é o momento de você colocar tudo isso aí que você tanto sonhou no ano passado e não conseguiu realizar, talvez, colocar em movimento e deixar o seu foco bem direcionado pros seus objetivos. Agora eu peguei aqui um outro baralho, que é o Psycictaro, vocês também já conhecem. Tem os arcanos menores aqui. Eu vou tirar três cartas pra representar o estado mental, emocional e o físico desse mês de janeiro pra todo mundo que tá assistindo aí do outro lado. Então vamos lá. Vou pegar aqui. A primeira carta é pro mental. E a carta que sai é Financial and Material Changes. Ou seja, mudanças materiais e financeiras. É um mês que é muito favorável pra você ter aquela mudança que você quer nas suas finanças, principalmente. Tudo que diz respeito ao material. Só que lembrando que essa carta tá representando a nossa mente. Então a gente precisa mudar os padrões que a gente tem com relação a dinheiro. Se você tá num momento onde você, sei lá, 2015 foi um ano onde a gente passou por uma crise muito grande, todo mundo ficou muito abalado com isso. Mas agora é o momento de você sair da energia da crise, por exemplo, e mudar os seus padrões aqui dentro, aqui dentro, pra poder sentir essa diferença, essa energia de diferença que já tá circulando aí no mês de janeiro. Eu tenho certeza que não importa se um país inteiro tá em crise. Se você se coloca numa outra energia, se você muda o seu padrão de pensamento, você desenha a sua realidade de uma outra forma. Você sai daquela energia de crise e se coloca numa energia de prosperidade, de abundância. Então é isso que você precisa fazer pra experimentar essas mudanças que estão favoráveis aí no seu lado financeiro. Tá bom? Então lembra de começar pela sua mente. Observa os seus pensamentos, observa as crenças que você tem com relação ao dinheiro, com relação à crise ou com relação às mudanças que você quer ver no seu dinheiro. E começa a transformar isso. Uma crença é só um pensamento que você pensa continuamente. Então você pode começar a construir novas crenças baseado no que você realmente deseja experimentar nesse mês de janeiro ou nesse ano inteiro aí. Vamos pra próxima carta, que é Stand Your Ground. Essa carta tá representando o nosso lado emocional. Ou seja, pra você encontrar o seu equilíbrio emocional nesse mês de janeiro, você precisa tomar conta do seu território, que é isso que essa carta fala. Tomar conta do seu território espiritual. O seu emocional fica mais equilibrado quando você tá bem espiritualmente. Quando você faz uso da meditação, quando você encontra técnicas que te ajudam a se alinhar no dia a dia. E se você não sabe o que te deixa mais alinhado, tenta descobrir o que é a música, é cozinhar, é andar na natureza, é ver o pôr do sol. O que que é que te faz ficar alinhado com você mesmo. Quando você tem essas ferramentas que você pode usar, quando você não tá muito bem emocionalmente, você consegue restaurar a sua energia pra uma energia muito mais alinhada, muito mais centrada. E aí você consegue experimentar emoções mais positivas, como felicidade, alegria, satisfação, gratidão, contentamento, esperança. Então faz esse trabalho espiritual pra você poder se alinhar e alinhar o seu emocional. Porque se nos últimos dias ou semanas ou meses você tem sentido um peso emocional muito grande, ou porque você não tá conseguindo ver os seus desejos se realizando, ou porque você não tá tendo um relacionamento harmonioso como você gostaria, ou porque você não tá tendo abundância fluindo pra sua vida, não importa o que seja. Se você se alinhar com a sua fonte, através de tudo isso que eu dei dicas aqui, você pode experimentar emoções muito mais positivas do que você vem experimentando nesses últimos tempos. Ok? Mais uma carta então pra representar o nosso físico. E a carta que sai é Spiritual Union. Spiritual Union. É uma carta de união espiritual. Quando eu falo do aspecto físico da nossa vida, é tudo que te dá estabilidade aqui no mundo físico. A sua saúde, o seu dinheiro, o seu emprego, o seu lado produtivo. Então como aqui fala de união espiritual, diz que é pra você prestar atenção nesse mês de janeiro, nas companhias que você tá tendo na sua vida, e talvez selecionar mais aquele tipo de pessoa que tem a ver com a sua energia. Você não precisa se sentir obrigado a compartilhar a sua vida com pessoas que não têm a ver com você. Ou se sentir na obrigação de ter pessoas que você não quer à sua volta. Você precisa se unir com pessoas que estão mais na frequência energética que você quer atingir. Ou seja, encontra pessoas que estão numa vibe legal, que estão pensando positivamente, que estão querendo crescer, expandir. E isso vai te ajudar a expandir o seu lado físico. Ou seja, melhorar a sua saúde, talvez melhorar o fluxo de dinheiro, o seu trabalho, conseguir expressar os seus dons aqui nesse mundo. Então, se una a pessoas que têm a ver com a sua energia. E talvez você pode sentir necessidade de se afastar daquelas pessoas que você percebe que não tem muito a ver com o que você tá querendo pra esse mês de janeiro na sua vida. Ok? Só que lembra, você não precisa ser indelicado com ninguém, você não precisa tratar ninguém mal. Simplesmente entende que energia que tá combinando com a sua e que energia não tá combinando com a sua. Ok? Mas lembra, você pode fazer isso com muito amor no seu coração. E vamos tirar só mais uma carta. Eu disse que eram três, mas na verdade são quatro. Pro nosso lado espiritual, que a gente tá precisando alinhar na nossa espiritualidade. E aqui fala exatamente o que eu falei na última carta aqui, um pouquinho no final. Love begins, o amor começa. Ou seja, pra você conseguir ser uma pessoa mais equilibrada, mais espiritualizada, você tem que ter amor no seu coração. Você precisa deixar o amor fluir através de você. Então seja amoroso com você mesmo, seja amoroso com as pessoas à sua volta, seja amoroso com o caixa do supermercado, com alguém que te atende na rua, com o cobrador do ônibus, com todo mundo. Porque quanto mais você deixa o amor fluir através de você, mais amor por você mesmo você consegue sentir e mais amor pelo mundo. E aí você consegue realmente fazer a sua diferença aqui nesse mundo onde você tá. No final, você não veio pra cá à toa, né? Então, deixa o amor ser a palavra número um no seu vocabulário, nesses próximos dias, talvez nesse mês todo de janeiro, pra você conseguir encontrar o seu equilíbrio espiritual através do amor. Então agora uma mensagem final. Eu vou pegar aqui um baralho diferente que eu nunca usei aqui com vocês, mas vocês vão conhecer agora. É o baralho do Arcanjo Miguel, tá? E traz, que traz algumas mensagens e eu achei legal pra gente fazer aqui uma mensagem pro nosso mês de janeiro de Arcanjo Miguel. Vamos ver? Vai ser essa. Prayer will help the situation. Esse é o nome da carta. Então, aqui fala que uma oração pode te ajudar nas situações onde você se sente sobrecarregado ou onde você sente que tá sendo muito crítico. O que que é uma oração? Nada mais, nada menos do que você se comunicar com a sua fonte, com Deus, com a sua alma, com o que você quiser chamar. Mas uma oração não precisa... Eu não sei, eu acho que remete muito àquelas rezas prontas que a gente tinha quando a gente fazia... Quando a gente era criança e que a gente nem sabia o que tava dizendo. Como Ave Maria ou Pai Nosso. Não sei se foi assim pra você, mas pelo menos pra mim foi assim. Eu aprendi, decorei e falava, mas não tinha... Não me tocava de nenhuma forma. Hoje, eu acho que me toca. Mas, mesmo assim, você pode fazer a sua oração. A oração que você escolher pra se conectar com a sua fonte. E lembra, uma oração sempre precisa ser com palavras positivas e não num tom de reclamação. Então, nesse mês de janeiro, quando você sentir que o negócio tá preto, a coisa tá preta, faz uma oração. Então, senta, respira fundo, faz a posição com as mãos, se você quiser, ou não. E, simplesmente, fala com você mesmo. Fala com essa força maior que existe aí nos guiando o tempo inteiro. Fala o que você quer experimentar. Então, você não pode falar... Ai, tá péssimo, eu já comecei o ano terrível, eu não sei o que tá me acontecendo, pelo amor de Deus, meu Deus, me ajuda o universo, me ajuda, que tá horrível. Não, não faz esse tipo de reza, pelo amor de Deus. Não vai fazer oração desse jeito. Fala o que você quer. Olha, tá um pouco difícil esse começo de ano, mas eu quero melhorar, eu quero muito receber sinais de que as coisas estão melhorando, que eu tô no caminho certo, ou me dá uma luz pra eu poder seguir o caminho certo. Eu quero deixar minha intuição mais aflorada, eu quero ir pelo caminho onde eu não vou ter sofrimento, mas onde eu vou ter leveza, alívio, prosperidade, abundância. Eu quero escolher caminhos onde eu possa sentir a felicidade no meu coração. Então fala daquilo que você quer, que com certeza uma oração pode te ajudar muito em qualquer situação meio tensa que você tenha. Tá bom? Bom, então essas foram as cartas do mês de janeiro. Espero que você tenha gostado dessa leitura energética pra esse comecinho de mês. E eu já vou aproveitar pra deixar um recadinho nesse vídeo, que nesse mês de janeiro eu tô fazendo uma consulta especial, um atendimento por Skype, onde você descobre qual o seu arcano do ano, qual a energia que você vai dar movimento pra esse ano que tá à nossa frente aí. Então o jogo é muito simples, eu vou mostrar aqui pra você. É uma carta do arcano maior, que vai ser o seu arcano do ano. Depois tem duas cartas onde você vai saber o tema do seu ano, mais duas cartas do que você precisa trabalhar no seu interior, na sua energia. As outras duas cartas vão falar do que é preciso ativar, o que você precisa fazer nesse ano pra concretizar os seus objetivos. E a última carta, as últimas duas cartas, falam de uma tendência de um resultado, você alinhando toda a sua energia, você fazendo o que a gente vai conversar na sessão, que vai durar mais ou menos 30, 40 minutos. Então se você quer marcar essa sessão, basta mandar um e-mail pra contato.arroba.guilhermeortiz.com E aí a gente vai agendar a sua sessão, que é só pra esse mês de janeiro. Então aproveita que tá no começo do ano, pra você saber qual a energia aí que tá favorável pra você em 2016. Então é isso, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!